Pois é linda, muito prazer Hoje em você vai ser minha Esse corpo me pertence, eu vou pegar você Olá, muito boa tarde pra você em casa Hoje sábado de carnaval, abre alas E pede licença pra entrar na sua casa Levando muita alegria e alto astral E o programa de hoje começa com três pessoas Que vão confundir a sua cabeça Tenha ela cabelos ou não Hoje você vai conhecer o Jefferson Neves Ele nasceu em Araçatuba, tem 33 anos É assistente administrativo, casado e tem um casal de filhos Você vai conhecer também o Rafael Anderson da Silva Santos Ele também nasceu em Araçatuba, tem 33 anos É consultor, casado e tem um filho E este é o Edmar Pereira Ele nasceu em Araçatuba, tem 30 anos É comerciante, casado e não tem filhos E Jefferson, Rafael e Edmar Os três estão com perucas carnavalescas Mas o que será que tem debaixo das perucas? Porque dois deles são cabeludos E um é careca Qual será o careca, hein? E será que é dos carecas que elas gostam mais? E agora? É dos carecas que elas gostam mais PINGA-CHINGA-CHINGA-CHA-MU-CHA-CHA-RÁ-CHA-CHA O hoje sábado de carnaval preparou uma surpresa A nossa passageira desta semana é mais do que especial O de carona com o Zani desta semana vai levar a Regininha Ela é uma personalidade em toda a região A Regininha é drag queen e ela anima festas de 15 anos, casamentos Ela envolve todo mundo, faz o maior away com os convidados Ela é auto-astral Então nós vamos pegar a Regininha na casa dela E levar até o SBT interior Onde ela vai gravar uma chamadinha Uma vinheta de carnaval sambando bastante pra gente Tô chegando agora na casa dela pra gente começar a entrevista Vem pra cá, Regininha Oi, Regininha Boa tarde Olá Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Gente, mas você tá bonita, hein? Porque é uma coisinha básica pra luz do dia Olha que lua maravilhosa Você pegou o que tinha de mais básico? Basica, ó Um vestidinho básico Eu peguei da minha avó Mas é o que temos pra hoje, tá, querido? Vamos, vamos de carona comigo? Eu quero ir de carona? Depende de onde você vai me levar, né, gato? Olha que é babado e confusão Fica tranquila que eu vou te levar num lugar bem legal Arrasou, fechou, vamos lá Ficou curioso para saber qual vai ser o nosso papo com a Regininha? Já, já a gente começa o de carona Porque o bloco dos perucas está pedindo passagem Um careca e dois cabeludos Quem é o careca? Pode olhar Ai, posso olhar? Pode Ai, meu Deus do céu Vamos dar uma erguidinha na peruca dele? Não, não pode dar uma erguida na peruca É o primeiro Você acha que isso aqui é careca? Acho que sim E aí? Eu vou nesse aqui mesmo Nesse aqui? É, vou nesse Então, na sua opinião, Priscila, o careca é esse daqui? É esse do meio Esse tem cabelo, aquele tem cabelo? Tem cabelo E agora, hein, será? Ah, eu fico do meio O do meio O do meio Então, na sua opinião, Rosana, o do meio é o careca? É o do meio que é o careca, gente Olha bem, Gisele Olha bem É ele, sim Esse aqui é o careca? Isso Esse aqui tem cabelo? Esse tem Aquele lá também? Também Então, na sua opinião, Ivonete, o careca é esse daqui? É, eu acho Então, tá bom Tem o caso de ser fortão e eles geralmente gostam de andar careca E ele é o careca Fortão gosta de andar, de ser careca? É, lutador de luta livre Vixe Você é lutador de luta livre? Vixe, não luta nem luta preso Mas será mesmo? Sim Então, esse aqui é o careca? Isso Seu marido tem cabelo? Ele é meio calvo na frente Então, você entende do que você está falando? Entendo Pois, na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Você acha que esse aqui tem cabelo? Ah, agora eu não estou vendo mais o cabelo dele É esse aqui, é esse Tem só um careca aqui, hein? Só um careca? Pode olhar de perto? Pode, só não pode mexer no cabelo Por que você acha que é o do meio? Ah, eu não sei Olhando assim certinho Esse aqui fica puxando assim direto Eu acho que é o do meio Então, o do meio é o careca? É o do meio é o careca Você vai ver agora em histórias de um careca A história da careca do Diego Tudo bem, Diego? Tudo bom Diego, você é careca desde quando? Desde os 20 anos 20 anos? Hoje você tem quantos anos? 28 anos Então, há 8 anos começou a cair seu cabelo Isso Olhava no espelho assim, falava Meu Deus, tem falha Aham Foi assim? Começam a aparecer as falhas, né? Você ficou desesperado? Fiquei desesperado Você teve então um tio careca? Isso Todos os outros tem cabelo? Todos Puxa, e você puxou a genética do tio careca? Isso Eu, como nunca tive de cabelo Eu acho que você combinou careca Ah, sim E você acha que não combina? Não, não combina Aí eu uso boné quando eu saio Quando eu vou numa festa Eu uso boné, né? Pra não aparecer A história da sua careca então é essa? É essa Muito bem, Diego Obrigado por compartilhar a sua careca com a gente Tudo bem Cara, que eu preciso abrir um leque Ai, eu tô me sentindo apertadinha Mas olá, querido Boa tarde, né? Nessa lua gostosa, né? De Arasatuba É verdade, né? Eu já participei de alguns programas do SBT interior Mas é a primeira vez, né? Com você, né? Tô adorando, né? Vamos dar essa voltinha Fazer um tour de carona com o Zani Adoro o calor Eu acho que o calor a gente fica bronzeada Uma piscina, um suco gostoso Pra esse tempinho gostoso Eu gosto de calor Eu não gosto de frio, não Não? Não E roupa de inverno? Vê no meu guarda-roupa Eu não tenho nada de inverno Só verão Só verão É o que tem pra hoje Meu Deus Ai, eu tô nervosa hoje Calma, calma Quer um Rivotril? Não Ai, não fala em Rivotril que eu lembro da minha avó Por quê? A menina, minha avó tomava Rivotril Pra dormir, né? Ela já era senhorinha de idade Paleceu com 90 anos Que Deus o tenha E eu tomava conta dela Menino Quando eu não queria sair Eu falava Vô, cadê aquele seu remedinho azul? Dividia em quatro Em quatro E tomava um Dormia três dias Tomando o Rivotril da vovó Faz quanto tempo que você virou a Regininha? Então, esse ano de 2017 Faz 20 anos É, já sou titia Gente, eu achei que você tinha isso de idade Ai, não, para Eu não vou falar que eu tenho 4.0 Eu fui a primeira drag a animar uma festa aqui em Aracatuba E a festa foi tão boa Tipo assim, eu já comecei em alto estilo, né? E aí comecei a pegar casamento Comecei a pegar aniversário Enfim, aí deu o que deu E é isso aí Existe um batismo Quando as pessoas entram no mundo gay, né? Que a gente fala As pessoas começam a dar nome de mulher É, é muito interessante Então assim É, eu virei gay E aí você tem que ter um nome feminino Você tem cara da Regininha Pottergast Eu falo Ai, aonde Regininha Pottergast, querido? Regininha Pottergast É, mas era verdade Aí eu falei assim Não, chega Não, Pottergast não Deixa só Regininha Que já tá ótimo E como é que as pessoas te recepcionam nas festas? Elas levam um susto Elas caem na brincadeira logo de cara Você acha que é muito legal, né? Eu tenho uma vinheta que fala Com vocês A partir de agora O show A irreverente A maravilhosa Não sei aonde tudo isso, né? Mas já que o DJ falou que usou tudo isso Deixa que usou tudo isso Dez, nove, oito, sete, seis Aí daqui a pouquinho Aparece lá a Regininha Aí nisso que eu tô lá na recepção esperando As pessoas começam a gritar Começam a aplaudir Gente, aquilo ali dá uma emoção tão legal Aí outro dia até me dá uma cólica De dor de barriga Porque eu falo assim Gente, mas não é pra mim Isso, eu sou normal É tipo assim Eu tô indo lá trabalhar só, entendeu? Então você dança com fogo? Não, eu não danço com fogo Eu já imaginei você Aquelas dançarinas marroquinas Dançando com fogo Com a cobra A cobra pode pegar depois E depois do intervalo O mistério começará a ser revelado Quem será o careca Dentre estes três Você tem cara de careca Você tem cara de careca E você tem cara de careca Gente, eu tô confuso Qual será que é o careca mesmo, hein? Música 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 Hoje sábado de carnaval Está de volta com nossos três Misteriosos participantes Que estão de perucas Mas qual deles é o careca? Você tem cabelo Graças a Deus Mas tem um deles aqui que não tem Qual você acha que é o careca? Pode olhar de perto se você quiser Na sua opinião, quem é o careca? Eles Esse é o careca? É Puxa, por que você acha que esse aqui é o careca? Ai, sei lá Ele tem cara de careca? Tem Antônio, ele é careca, então? Isso é Será, Antônio? Mas tem muito cabelo aqui, ó Se bem que esse também tem, né? Esse é tingido Cabelo tingido Esse está tingido Música Da beirada lá? Isso Você acha que ele não tem cabelo? Não Esse tem e esse tem Você quer ver mais de perto? Na sua opinião, Roxa, o careca é esse daqui? É Nem aquele, nem aquele Não, é esse Esse aqui? Certeza Aquele tem cabelo? Sim Esse não? Eu acho que não E esse tem? Também acho que sim, tem Ele tem o barbudinho assim Ele tem barba, tem cabelo Barba? Barba Ó, esse aqui tem barba também Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Esse ou esse? Esse Esse? Então esse aqui, de peruca colorida Ele não tem cabelo? Não Essa é a sua opinião? Minha opinião Olha com cuidado, hein, Marceline? Pode chegar perto, ele não vai morder Não Às vezes ele morde É, eu acho que é ele Ele é o careca? Música Chegou a hora da gente revelar parte desse mistério Porque aqui nós temos dois cabeludos e um careca Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o cabelo De um dos cabeludos Aí vai ficar um careca e um cabeludo pra vocês em casa adivinharem Quer ver só? Vou revelar um cabeludo, hein? Vou tirar de um cabeludo, hein? Ó, 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 ó O Jefferson tem cabelo Se você em casa apostou no Jefferson, você errou O careca é entre os dois aqui, ó E agora o histórias de um careca Vai contar a história de mais um careca Claro, e é a careca do Alexandre Tudo bem, Alexandre? Flavão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Como é que surgiu a sua careca? Bom, boa tarde a todos Minha careca surgiu assim Eu morava em Portugal E nós tínhamos um grupo de pagode chamado Mistura Brasileira Eu fiquei cinco anos lá E eu gostava muito do Belo Um cantor muito, inclusive amigo meu, né? Particular E eu gostava muito do cabelo amarelo Então a gente por estar envolvido no pagode Eu falei, ah, vou deixar meu cabelo crescer E vou descolorir Quando eu deixei aquilo lá crescer e eu usava o amarelo A tinta foi acabando com o meu cabelo E eu tive que fazer o quê? Optar por rapar a cabeça Você rapa a cabeça todo dia? Como é que? De dois em dois dias eu rapo com gilete Passa um cremezinho e tal Tem todo um esqueminha bacana pra ficar chique É uma careca muito bem cuidada Cuidada e cheirosa Porque... As portas passam por a mão? Fica à vontade Lisinha, lisinha Olha, gente, é lisinha mesmo Olha, você fez hoje Hoje, agora há pouco Eu imagino, deve ser muito prático ser careca Você acorda, já toma um banho E não precisa nem peitar o cabelo Não, você já lava o rosto assim, né? É daqui assim, ó Você vai assim, ó Só dá um tapinho e já está completo Gente, é um lava-jato de careca É uma coisa fantástica Adorei conhecer a história da sua careca Obrigado, Flavio Obrigado a todos É um prazer, quando precisar, por favor Estou à disposição O Hoje Sábado está dando carona Para um dos ícones da região A drag queen Regininha Conhecida por animar eventos A nossa passageira vai gravar Uma vinheta de carnaval especial Para o Hoje Sábado Você já sofreu preconceito? Uma vez Numa festa? Uma vez Uma vez Porém, o que eu acho? Eu acho que as pessoas Hoje não Hoje as pessoas já sabem O que é uma drag queen Que é um palhaço Que vestido Na realidade ele é um homem Vestido de mulher O drag queen é um palhaço de luxo Entendeu? Então assim Eles sabem que hoje As pessoas vão lá Para animar uma festa Mas antigamente não O que é isso? A pessoa falava assim O que é isso? Tira isso da minha festa Eu já fiz Acho que umas oito operações Puxa É assim Eu estou com vontade Eu ligo para o cirurgião Estou chegando E é assim E eles me atendem Mas você sempre foi aumentando o silicone? É, eu fui aumentando É porque tipo assim Eu tenho silicone no bumbum também É, a gente vai querendo Ficar mais bonita Deixa eu pegar no seu microfone Gente, eu achei um luxo Pegar no microfone do SBT Mas vamos aí Flávio Zani Você já andou de carona com o Flávio Zani? Ah, vai a parte Você tem Instagram, tudo isso? Eu tenho Instagram Eu tenho o Yorkut Da Noni É que soba Eu tenho tudo Sensacional Ah, eu só não tenho Snapchat Que esse Snapchat Eu acho muito vulgarzinho Ah, por que? Snapchat eu tenho Abafa Foto a gente fica mais bonito A gente fica mais vistoso Não é? Você não acha que foto dá um visual legal? Eu acho que foto dá pra você trabalhar mais É, eu também acho Agora o vídeo, né? O vídeo a gente fica assim Muito grandão Muito gordo Olha, eu sou magra, viu gente? Eu não sou gorda, não Você não faz dieta? Não A minha vida é uma loucura A minha vida é uma loucura E vai daqui, vai de lá Eu tomo conta de uma tia minha Então assim Eu vou buscar almoço Todos os dias Num restaurante E à tarde a gente come um lanche Come uma pizza Alguma coisa Porque tipo assim Eu não sei cozinhar mesmo Até hoje eu não arrumei um marido Que queira casar comigo Pra fazer comida pra mim E a gente quer virar mulher no carnaval Como é que é isso? Virar mulher no carnaval É uma delícia Você é menino Igual você Você é menino Com as pernas todas peludas Aí você coloca três meia calça Três meia calça Pra virar menina E vai pra areia E vai pra praia Vestida de mulher Com meia calça Não pode ir pra água? Pode? Ai, mas você não vai querer ir pra água Dez horas da noite Né, querido? Você vai pra água brincar Dançar o carnaval Martinha de carnaval Não é, gente? Ah não, você tá falando de praia à noite Sim, claro Ué, mas o carnaval é à noite Tem matinê Tem fervo Mas com essa idade com titia Quarenta anos Vai no matinê, gente Já a transex Ela já vive o feminino Vinte e quatro horas Entendeu? Então assim Eu vivo É claro que eu não vivo maquiada Assim vinte e quatro horas Tá? Eu vivo sem make Mas tipo assim Você já tem silicone Você já Né? Você vive como mulher Entendeu? Então tipo assim Meu cabelo, ó É meu Então eu não me visto De mulher pra ir animar Então eu já sou Entre parentes Entendi Né? É isso E depois do intervalo A Regininha vai chegar No SBT Interior Para gravar uma vinheta De carnaval especial Para hoje sábado E ainda A revelação Quem será o careca Dentre estes dois? Hoje sábado desta semana Levou para a rua Três homens Vestindo uma peruca De carnaval Mas apenas um deles É careca Temos dois cabeludos Infiltrados neste mistério Agora há pouco Revelamos um deles E deixamos tudo mais fácil Para vocês em casa Qual dos dois É o careca? Agora ficou um careca E um com cabelo E agora Quem é o careca? Quem é o careca? Quem é o careca? Posso dar uma volta? Pode dar uma volta Vem cá A vontade, Elaine Ih, gente Difícil ver também Você é casada? Sou Seu marido tem cabelo? Tem Tem cabelo? Tem Não deve ter muito É, tá ficando careca Talvez lá Vem cá, Angelo Qual que você acha Que é o careca aqui? Eu acho que é esse aqui Esse é o careca? É Então esse tem cabelo E esse é o careca Olha, o que ela observou Lá em você foi muito bem Ele tem o pescoço lisinho Bem lisinho E o pescoço desse aqui? É, não dá para ver A sua intuição não apontou o Edmar como careca? Não Não apontou ele Apontou o Rafael É isso mesmo? Sim Mesmo Tá, você não quer olhar mais de perto Ó Eu te garanto que tem um dos dois aqui que não tem nada de cabelo Qual é? Eu acho que ele também O de lá? O de lá Nossa, mas o de cabelo colorido você acha que não tem cabelo nenhum? Não tem Então pescoço liso, pescoço peludo Quer dizer que esse é o careca? Eu acho Pelo biotipo você acha que ele é careca? É Ele tem cara de careca? Tem E esse tem cara de cabeludo? É, cabeludo não, mas tem cabelo eu acredito Olha, você pode chegar na chave da questão Chegou a hora de revelar a verdade Teve gente que apostou que o careca é o Rafael Teve gente que apostou que o careca é o Edmar Mas gente, quem será que acertou? Quem será que errou? E você em casa? O que você achou? Posso revelar a verdade, gente? Posso? Posso? Sim Então vamos saber agora quem é o careca entre os dois Vamos ver? Olha só Vou puxar Atenção Aê Eu sabia Eu sabia Eu sabia Olha aí, gente Eu sabia E teve gente que falou que você era o cabeludo Tem cabelo pra caramba, hein? Falaram assim Ah, ele tem pescoço lisinho, não tem cabelo Pescoço liso, cara Eu nunca ouvi essa expressão na minha vida Pescoço... Espero que não vire apelido Pescoço liso A partir de hoje ele é o pescoço liso e ele é o pescoço peludo A gente tá chegando no SBT Interior, que é o nosso destino final hoje Certo E eu gostaria de saber se você poderia gravar pra gente uma vinheta de carnaval sambando pra gente Ah, eu achei o luxo, arrasou, com certeza Então vamos ter que providenciar um modelinho básico Ah, esse daí não é o básico? Não, não é básico Esse é só pra entrevista com o Zani Entendi Puxa, que honra, eu adorei Esse é um basiquinho Eu mandei fazer a costureira, fez rapidinho Você sabe dançar? Sim, claro Dança bem É, já dançou no carnaval Ah, eu danço Eu danço na boquinha da garrafa Dança da cordinha Eu te danço errado Eu gostei do seu anel Gente, olha Gente, isso aqui vale um apartamento Como diz Silvete Montilla, tem um apartamento no meu dedo Para, querido Você sabe que esse negócio do leque veio de Nani People, né? Então assim, Nani People é ícone e tal, pras drag queens, né? E hoje eu tenho um blog, abreolecregininha.com Então assim, é muito legal o Abre o Leque Você tem que abrir o leque Mas você abre o leque toda vez, assim? Toda vez A gente tem que abrir o leque O leque é tudo O que você gosta de ouvir? Tudo Eu sou uma pessoa bem eclética Mas principalmente na semana Eu não gosto de muito tum, tum, tum na minha cabeça, não Eu já gosto mais de uma coisa, é... Mais uma coisa mais tranquilona O Fábio Júnior Não, não é questão de... Ai, gente O Amado Batista Ai Eu queria mandar beijo para todo mundo Mas não dá, né? Não, manda um beijo É muita gente, é muita gente Manda para a Xuxa Aí você esquece, não Aí você esquece de uma pessoa Aí a outra fica chateada, né? Porque você já imaginou? Cinco Facebook Mais página, mais Instagram Mais Iaxoba, Danone, etc, etc Então é melhor falar assim Um beijo para todos os meus seguidores Perfeito Sabe o que é gostoso? É você ouvir um louvor É gostoso Ele te inspira Ele te renova, entendeu? Então o louvorzinho é gostoso Dá energia Porque você precisa de energia Olá pessoal A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar E a gente começa com o primeiro beijo para a Cícera Cardoso Olha a Cícera aí Ela é de Santo Antônio do Aracanguá E ela quer um talk show de rua na cidade dela Ô Cícera, nós logo logo vamos aí para Santo Antônio do Aracanguá Ela diz que tem histórias sensacionais em Aracanguá para a gente descobrir Um beijão para você O segundo beijo vai para a Tamires Vicente da Cruz Ela quer que a gente vá para Bilac Ô Tamires O talk show de rua já foi para Bilac Mas nada impede que a gente volte Fica de olho na nossa fanpage Obrigado pela audiência aí em Bilac E nós perguntamos na nossa fanpage O que você vai fazer neste carnaval De hoje até terça-feira, não é? E olha só, a Camila Ribeiro de Penápolis Ela disse que vai estudar Ô Camila, vai passar os quatro dias estudando Tá bom, muito bem O Laércio Macedo de Aracatuba Gente, o Laércio, ele vai trabalhar Ele vai trabalhar, ele é porteiro E da portaria não tem esse negócio de carnaval não Ele vai ficar trabalhando durante o carnaval O Guilherme Beni de Aracatuba está aí atrás Ele vai para o retiro da igreja que ele frequenta O retiro vai até terça-feira Até terça-feira ele está no retiro A Regina Umbelina, vai atrás Gente, a Regina, ela é de Birigui E ela não vai fazer nada no carnaval Não vai fazer nada Fazer nada, dá um trabalho danado Regina, obrigado pela audiência E o Sérgio William Cardoso O Sérgio está aí atrás, de Andradina Ele vai para a Ilha Solteira descansar na casa dos pais dele Vai passar o carnaval descansando Muito bem E olha, seja qual for o seu roteiro Aproveite o carnaval com responsabilidade Use o carnaval a seu favor Beleza? E olha, a Regina está chegando no SBT Interior Ela vai gravar uma chamadinha de carnaval para a gente Vamos acompanhar Depois de passear por boa parte de Aracatuba Nossa passageira está chegando ao seu destino final O SBT Interior Você consegue sair assim na rua As pessoas te param Nossa, eu faço selfie horrores Eu adoro fazer selfie Olha você, está aqui no celular Olha, você para de gracinha Você para de graça Vamos fazer selfie então? Vamos Vamos lá no seu ou no meu primeiro? Vamos lá no seu? No meu aqui, aí Gente, chegamos Aguenta aí, Regininha Sou o chofer da Regininha Gente, vamos lá, aí Cuidado com a rua, viu? Eu sei, né? Aqui é uma rua movimentadíssima Tá, querido? É o que tem pra hoje Vamos lá que agora você vai trocar de roupa, é isso? Sim, claro Eu quero ficar bonita Eu quero dar uma sambadinha na cara das minimiga Bonita você já está Você vai trocar de roupa Está tudo pronto por aqui É isso mesmo, Regininha? Esse look é fantástico Fantástico SBT, beleza Gostou da carona? Eu adorei Carona com o Zani Ainda bem Foi ótimo Foi ótimo Você em casa pode acessar o SBTinterior.com O nosso portal Assistir os vídeos do Hoje Sábado Tem programas antigos Pode acompanhar tudo por lá SBTinterior.com O programa de hoje vai ficando por aqui Um ótimo carnaval pra você Curta com responsabilidade E uma ótima semana Pra você Sou eu quem risca o chão do Deus Bom malandro Na essência de um menino Sou eu quem o tempo seduz E a história conduz A cumprir meu destino Quando eu parto E em sonhos voltados de glórias A vitória é de conquistar Prevencinado a lutar Servir os meus ideais Não desistir jamais No bom combate O bom verdadeiro Destino Vencido com as armas Um guerreiro Tem que ter coragem Tem que ter coragem Pra vencer Renascer E como o sol brilhar De peito aberto eu vou Seja o que Deus quiser A minha força Prendo a minha fé Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau